Música Uma das primeiras coisas que provavelmente perderemos após o colapso total é a relativa facilidade com que podemos obter atendimento médico e odontológico. Concedido lidar com nosso atual sistema de saúde e planos de saúde não é fácil, mas ainda é melhor do que ficar na fila por horas a fio ou até dias para ver um único profissional médico, que pode ser uma enfermeira, nem mesmo um médico, disponível por milhas ao redor. Como com qualquer outra coisa, uma grama de prevenção vale um quilo de cura. Embora poucas pessoas realmente gostem de ir ao médico ou ao dentista, é muito melhor controlar os problemas ou possíveis problemas desde o início, em vez de deixá-los apodrecer e piorar cada vez mais. Admito francamente que detesto ir ao médico e não gosto ainda mais de ir ao dentista. Pelo simples fato que é sempre complicado tirar uma folga do trabalho e tirar dinheiro do bolso. Mas nenhum de nós está ficando mais jovem. À medida que envelhecemos, fica cada vez mais importante ficar por dentro dos problemas de saúde e desenvolvimento. Além de ter foco no que será dito aqui, depois deste vídeo, faça um esforço em ver o seu médico e dentista. Faça um exame físico completo, incluindo qualquer exame de sangue recomendado. Faça um exame odontológico, radiografias e limpeza, se puder. Se você tem problemas financeiros que estão afetando sua capacidade de obter assistência médica ou odontológica, comece a reservar dinheiro para esse fim. Com sorte, você receberá um atestado de saúde bom. Se você não fizer isso, comece imediatamente a procurar remédios naturais para as quaisquer doenças ou problemas. Remédio de ervas, remédios populares, este tipo de coisa. Lembre-se de que pode chegar um momento em que os medicamentos pré-inscritos não estarão disponíveis. Melhor fazer a pesquisa agora com todos os recursos disponíveis para você, como a internet e bibliotecas públicas. Nunca é demais falar com seu médico sobre tratamentos médicos alternativos. Mais e mais médicos estão reconhecendo o valor dessas abordagens. Se o seu médico está totalmente contra qualquer coisa além de tomar pílulas, pode ser a hora de procurar um médico novo. Lembre-se, esteja sempre preparado.